O autor do slogan, a música, a bossa agora, a música erudita, vai falar. Maestro Isaac Karabtsevski. No início da década de 70, o maestro Isaac desenvolveu um projeto na televisão. Respeitado no meio musical, ele se tornou conhecido dos telespectadores ao apresentar o programa A Grande Noite, na TV Tupi, em 1971. O problema é o seguinte. Vamos convencionar que isso daqui, 1, 2, 3, 4, seja um compasso formado de quatro tempos. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo. Isso daqui é a barra de compasso, que divide esse compasso desse compasso. São dois compassos de quatro tempos exatamente iguais. São exatamente iguais. Muito bem, em geral, a música popular está calcada num fenômeno musical muito evidente chamado síncope. A síncope é exatamente isso. A deslocação do assento natural para os assentos em tempo fraco. O assento, vejam bem se vocês entendem isso. O assento natural é o assento que cai no primeiro tempo e no terceiro tempo, assim. Pa, 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 pa Tá claro? Tudo bem, agora eu vou fazer uma outra coisa aqui Vamos chegar um pouquinho mais próximo Dois Deixo um e o quatro E agora eu vou usar esse próximo compasso aqui também Deixo tudo isso aqui apagado Como se aqui só houvesse pausas Então nós vamos ter o seguinte Tá claro? Estamos chegando pertinho Da batida do Bossa Nova Estamos já começando a entrar no terreno O ritmo característico da música popular brasileira Agora eu vou fazer o seguinte Digamos que eu separe essa bem nesta Número um Coloque o dois Junto ao três Deixo o quatro Deixo o um como está Um bem separado Do três E finalmente O quatro Então nós vamos ter isso Vejo se vocês me entendem bem Tchau 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 Tá aí a bossa nova, pessoal. É isso. Isso é bossa nova.